A CUT faz 30 anos, em 2013, e a CUT nasceu nas ruas, fazendo o enfrentamento à ditadura militar e à ordem vigente, que era muito ingrata com os trabalhadores. E a gente sempre ficou muito bravo quando não era escutado. Então, a gente entende que esses movimentos que houveram agora em junho e julho foram movimentos importantes. A juventude assumiu um protagonismo que nós achamos fundamental. A juventude foi ferida de morte durante o período neoliberal que assombrou o Brasil nos anos 90 e início dos anos 2000, que levou a uma condição de individualismo muito grande. Então, a gente entende que essa efervescência da juventude, mesmo com uma pauta difusa, é um movimento que tem que ser escutado. Tem que ser escutado pelos gestores em todos os níveis, tem que ser escutado pelas entidades. A CUT tem dialogado com setores importantes desses novos movimentos sociais, feito um trabalho daquilo que se chama de compreendê-los e somarmos naquilo que forem as pautas que ajudem a aprofundar as mudanças no Brasil, no Estado e em Porto Alegre. Pautas estranhas que possam ter aparecido durante as manifestações, embora legítimas, a gente entende que é normal os setores tentarem assediar qualquer movimento social. E esse movimento social também vai ser assediado seguramente por forças estranhas, mas eles terão a sabedoria, como a CUT teve no decorrer da sua história, de ir discernindo o que é pauta fundamental, pauta necessária para o Brasil, que continua crescendo e se desenvolvendo e, portanto, tem que se desenvolver para toda a sua gente, e o que é pauta periférica que não merece atenção e, portanto, cairá no esquecimento. Olha, a gente entende que não dá para generalizar o tensionamento, o questionamento. Quando a gente iniciou a CUT e o PT, a gente não se via em outros movimentos e nem nos outros partidos, não nos representam. Criamos uma plataforma, criamos uma instituição que, muito bem, existe na vida política e sindical do Brasil. Então, óbvio que nós estamos em um período de baixa intensidade naquilo que se chama a representatividade das instituições, principalmente as instituições políticas, porque estas efetivamente, pela forma do financiamento eleitoral, pelo distanciamento que tem do povo, se tornaram equipamentos quase que desnecessários para o dia a dia. Então, nesse momento que se pede, a gente concorda com isso, é uma profunda reforma política que tire do cenário político brasileiro o financiamento privado das campanhas, porque com isso obrigue o candidato a buscar um diálogo com a população, porque, lamentavelmente, cada vez nessa forma de fazer política, precisa menos de diálogo e comunicação com o povo, porque o dinheiro faz a diferença. Então, menos dinheiro e mais diálogo. Eu acho que esta pauta é fundamental para recuperar aquilo que é uma representatividade da política. Agora, para nós, e os movimentos apontaram isso também, nós queremos democracia direta. Faz muito tempo que, para nós, temas como a redução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário, a reforma agrária, deve ser um tema debatido com a população e referendado por um plebiscito. Por que fica aprisionado no toma-lá-da-cá do Congresso? Enfim, acho que é um momento oportuno de rever essas práticas e aprofundar a democracia direta. Todos que estão preocupados em construir uma perspectiva que apaixone novamente as pessoas e a cidadania, não poderão estar em outro lugar no dia 5 e 6 de setembro que não seja participando e prestigiando desse belo seminário sobre crise de representação e renovação da democracia. Portanto, nos veremos todos lá. Legenda Adriana Zanotto